Boa tarde, você que nos assiste nesse momento. Estamos aqui para falar sobre contabilidade descomplicada da ConectaCom. Eu me chamo Natália Bueno, sou contadora. E aqui está o meu sócio, diretor societário e comercial da ConectaCom, Alexandre Santana. Boa tarde, tudo bom? É um prazer. Vamos lá. Tudo jóia, Lê? Vamos falar um pouquinho da contabilidade totalmente descomplicada. Exato. Vamos falar um pouquinho da nossa experiência? Vamos lá. Bom, já fui apresentado. Meu nome é Alexandre Santana. Eu sou diretor societário e comercial da ConectaCom. Trabalhei por 22 anos no escritório de contabilidade aqui na região. Onde aprendi muito, tanto na área societária, quanto na área comercial. E foi muito gratificante essa experiência. E, em conjunto com uma convidada, uma amiga, nós montamos agora a ConectaCom Descomplicada. Exatamente. Eu e o Alê não nos conhecíamos. E existe uma sinergia muito grande entre nós em tão pouco tempo, não é, Alê? E, graças a Deus, estamos colhendo os frutos dessa sementinha que a gente plantou há 11 meses, que foi o nascimento da ConectaCom. Eu tenho 17 anos de experiência na área. Trabalhei também 17 anos em um escritório de contabilidade da região. Um escritório muito renomado. Aprendi muita coisa. Sou muito grata a tudo. E chegou o momento de a gente montar o nosso, não é, Alê? E aí é o que o Alê falou. Fomos convidados a nos reunir com uma equipe de excelência para que a gente montasse o escritório ConectaCom Contabilidade Descomplicada. E por que descomplicada? Justamente porque a legislação já é um tanto complexa. E, às vezes, passar essa informação para os clientes de forma descomplicada era um pouco difícil para chegar ao entendimento deles de uma forma clara. E nós, com o nosso time de especialistas, que a gente procurou estruturar da melhor forma possível, com pessoas experientes, não só eu e o Alê, que tem 22, 17 anos, toda a nossa equipe é uma equipe experiente, engajada, e a gente tem tido sucesso justamente por conta disso. essa diferenciação no nosso atendimento e tudo mais. Quer falar um pouquinho, Alê? Na verdade, até vocês estão observando que nós estamos aqui conectados. Justamente por isso. Aí que já tem a ideia de totalmente contabilidade descomplicada. Estar conectado, não só através das redes sociais, e também das plataformas e tudo mais, mas nesse sentido de poder estar alinhado junto com nossos clientes. saber. E a Nath falou muito bem, não podemos deixar de ressaltar a nossa equipe. Temos 11 anos, 11 meses, perdão. 11 meses. 11 meses. É 11 meses, mas parece que já temos 11 anos. 11 meses de contabilidade, de, graças a Deus, com muito sucesso, caminhando para a finalização do exercício 2021, 2021, já com bons prospectos para 2022. Então, não podemos deixar de ressaltar a nossa equipe. Como a Nath falou, são pessoas totalmente engajadas, pessoas comprometidas, experientes, e também até pelo sistema que nós adotamos, o sistema híbrido. Então, nós viemos aqui presenciais dois dias na semana, de terça e quinta-feira. Segunda, quarta e sexta estamos de home. Mas, em nenhum momento, deixamos de conectar com nossos clientes, com nossos parceiros, com nossa equipe. Então, acho que isso também é um diferencial da Conecta Com. Exatamente. O que a gente tem percebido no mercado é uma carência muito grande de profissionais. E isso, nós fomos procurados por diversas empresas que se queixaram de ter um escritório contábil não parceiro. Um escritório contábil ali que, na visão do empreendedor, do empresário, ele vê o escritório como um mal necessário. O contador como um mal necessário. Eu tenho que pagar, mas ele só me manda DARF. Então, ele não dá aquele valor, ele não enxerga o valor que o profissional tem e que pode ajudá-lo. Eu falo que a contabilidade, ou ela é muito boa e ela vai ajudar a alavancar o negócio do empresário, ou ela é tão ruim que ela pode fechar as portas do seu negócio. Então, o foco da Conecta Com é aquele dizer contador do futuro. Que é o quê? A gente focar na tecnologia para tirar a parte operacional das pessoas e deixando as pessoas disponíveis e acessíveis para estar ao lado dos clientes, ajudando nas dúvidas do dia a dia, orientando, auxiliando. E é isso que tem acontecido. A nossa equipe toda, graças a Deus, a gente tem tido muitos feedbacks positivos, inclusive indicações de clientes que já são clientes da Conecta Com, para outros colegas profissionais também virem para a Conecta Com. Então, isso é algo que nos coloca no caminho certo e cada vez mais certeza de que a gente está trilhando um caminho que é só subida, não é, Alê? Vamos dizer assim. Isso é importante ressaltar, Nath, no sentido de que estar ao lado do cliente, entender realmente, de fato, qual é a necessidade do cliente. E, às vezes, a contabilidade, o que os clientes têm comentado, no sentido assim, ah, o meu contador só manda os DARF para mim, ah, o meu contador só faz eu pagar, então, assim, ah, eu paguei. Ou eu nem conheço o meu contador. É, eu nem conheço o meu contador, e assim por diante. Então, nós sentimos essa necessidade. Desde o início do projeto da Conecta Com, nós colocamos isso como a essência do escritório, de que realmente visitar o cliente, de entender qual é a necessidade do cliente, de estar lado a lado. E, quando a gente fala lado a lado, é lado a lado mesmo. Tendo de, às vezes, de pegar na mão e de conduzir. Poxa, legal. Você já ouviu falar daquele caso lá da conversa de boteco? Então, às vezes, na conversa de boteco, acabam saindo várias ideias, e tem ali projetos. Então, se você não estiver lado a lado do seu cliente, você não vai saber o que ele está pensando, ou o que ele quer. Qual é o novo projeto dele? E, às vezes, ele já está com uma dificuldade, porque, como bem disse nas outras palestras anteriores, como você também falou pela manhã, planejamento tributário, então, já está ali no gargalo, na parte tributária, pagando já vários impostos. Infelizmente, é assim. E, às vezes, tem a necessidade do cliente, de repente, fazer um planejamento tributário, fazer um planejamento societário, de poder diversificar, às vezes, até o seu ramo de atividade. Puxa, eu tenho uma ideia. Legal, qual é a sua ideia? Vamos ouvir. Então, isso daí foi colocado, nós, eu, por experiência desses 22 anos que eu carreguei, e a gente sentiu essa necessidade. E, graças a Deus, estamos conseguindo implantar isso, e daí, dessa implantação, colhendo os frutos. Sim, a gente tem tido experiências, ótimas experiências, porque, independente do porte, o nosso intuito é sempre conhecer os nossos clientes, conhecer o processo de produção ou de serviço, o tipo de prestação de serviço que o nosso cliente faz, justamente porque, se a gente conhecer, a gente pode fazer sugestões, a gente pode, de repente, modificar aí um cenário, até em conjunto com a Giugliani, também atuando na parte jurídica, para que a gente consiga entregar aí um trabalho de excelência para os clientes. Então, a gente, temos ainda alguns clientes para visitar, mas estamos indo bastante visitar os nossos clientes, visitar também prospectos, para entender, de fato, como funciona, o que nós podemos oferecer. Em algumas dessas reuniões, já saíram conversas, como o Alê fala, conversas de boteco, mas eram conversas informais nessas reuniões, no qual a gente já se deparou com alguns novos projetos, não é, Alê? Sim. Então, por quê? Porque, às vezes, a gente tem uma ideia no qual o empresário não enxerga, só que ele tem uma boa visão. Então, a gente une as forças. E é nessa parte que a gente fala de estar lado a lado, de contribuir com o projeto existente e com os novos projetos dos clientes. Porque, em uma reunião, de repente, a gente sai com mais de um projeto, aquele que já existe, e um outro que a gente saiu naquele momento. Então, é muito importante estar ao lado dos clientes. e isso a gente passa para toda a nossa equipe. E a nossa equipe tem atendido muito bem os clientes. Só temos elogios em respeito a... No que tange ao atendimento da Conecta.com como um todo. O que mais, Alê? Falar um pouquinho ainda o porquê Conecta.com, contabilidade descomplicada, porque não é tão descomplicada, infelizmente, mas a gente, na medida do possível, vai realmente, de fato, descomplicar. Nath, no sentido de... Principalmente das nossas tecnologias. Então, o diferencial... Eu vim de um escritório de contabilidade onde tinha muito manuseio do papel. E aqui eu me deparei... Foi aquele impacto. Como? Não tem papel? Como vai fazer? Então, às vezes, a gente... Eu, quando vi, fiquei meio perdido, mas a gente viu essa necessidade e realmente funciona muito bem termos essas ferramentas que disponibilizamos para os nossos clientes para não ter aí o manuseio do papel. Tudo de forma digitalizadas, tanto aí no envio como no recebimento dos documentos, exceto aquele realmente, de fato, que tem que ter aí a parte física do papel, como, na minha parte, vou citar alterações contratuais que tem que imprimir, colher assinatura, encaminhar para registro na junta comercial e porventura. Mas o cliente, ele não tem essa parte física, porque fazemos a digitalização desse documento e disponibilizando ele através de sistema digital, nosso sistema, nosso portal. Fala um pouquinho como é que é isso, Nath. Sim. Bom, o nosso foco é a tecnologia, justamente para que não tenha o uso do papel. E, para isso, a gente também teve que se estruturar em relação a ter duas telas por colaborador, para que também facilitasse o trabalho interno. E hoje a gente utiliza um portal, e esse portal é do próprio ERP que nós utilizamos, onde nós enviamos e recebemos os documentos, o que é uma segurança, traz uma segurança tanto para nós quanto para os clientes, em gerar protocolos, de quem abriu o documento, se abriu antes do vencimento. Então, ele gera uma rastreabilidade no qual a gente consegue ter controle. Diferente, por exemplo, às vezes do papel, que, às vezes, muitos clientes no escritório que eu trabalhava, por exemplo, tinham clientes que não queriam enviar os documentos com protocolo. E aí, de repente, o documento eu te mandei, não chegou. Eu disse que me disse, olha, você não mandou. Então, assim, essa parte digital até veio para facilitar e para trazer segurança para ambas partes, tanto para o escritório contábil quanto para as empresas, para os clientes mesmo desse escritório. Então, hoje a gente trabalha com esse sistema. Trabalhamos também com o sistema de busca de notas fiscais, onde é possível também a gente trazer notas fiscais de entradas dos clientes, de serviços, de saídas, serviços prestados. Infelizmente, serviços tomados ainda não conseguimos, porque cada prefeitura trabalha com um tipo de sistema, mas a tecnologia vai chegar em algum momento nessa parte. E a gente tem buscado outros sistemas, outras plataformas, outros softwares que nos auxiliem no dia a dia para cada vez mais a gente estar menos no operacional e mais na área consultiva. Na verdade, sempre atento às novas tecnologias. E, lógico, nisso buscando vários parceiros. E acredito que, com isso, o intuito, acredito que, desde o início, é sempre buscar parcerias, buscar realmente tecnologias, produtos que facilitam o dia a dia, tirando um pouco, realmente, o pessoal do operacional. E deixando eles na parte consultiva, no análise, porque ali você pode detectar, às vezes, algum erro. Não por... Que, realmente, a legislação, até nós mesmos, dia a dia, temos que ficar aí acompanhando, 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 e acaba realmente, às vezes, e, com isso, auxiliando os nossos clientes a ter essa total segurança do envio dos documentos, de como, realmente, a parte contábil fiscal, RH, ADP, está sendo executada aqui na Conecta.com. Nós utilizamos, também, consultorias, plataformas de consultorias, também, para nos auxiliar no dia a dia, já que a gente tem que acompanhar, diariamente, a legislação e passar essas alterações para os nossos clientes, porque a gente sabe que nessa área tem diversas modificações, diversas alterações, às vezes, no mês, às vezes, na semana. Então, a gente precisa ficar antenado sempre para orientar os clientes a modificarem o seu processo daqui para frente, por exemplo, de emissão de notas fiscais, de destaque de impostos e tudo mais. E nós também aproveitamos, por exemplo, quem utiliza o BPO financeiro, a gente aproveita a plataforma que é utilizado, o BPO financeiro, para integrar informações para dentro da contabilidade, informações do extrato bancário consolidado, do extrato bancário com a descrição do que é cada entrada, cada saída. Às vezes, o financeiro da empresa já tem aquilo, só que a contabilidade não aproveita aqueles dados. Então, ainda quem não faça o BPO, que tem um financeiro interno dentro da empresa e utilize um ERP personalizado ou uma plataforma digital que hoje existem várias, a gente consegue, na reunião, quando a gente fecha com os nossos clientes, a gente leva o gestor de cada equipe para a gente saber tudo o que a gente pode absorver de informação que o software do próprio cliente já tem e otimizando essa parte. Então, o nosso foco é sempre esse, não é, Ale? Mais um diferencial. Como a gente bem disse, de estar ao lado do cliente. Quando nós falamos de estar ao lado do cliente, é justamente também essa ferramenta. na verdade, às vezes também nós saímos do nosso conforto, na zona de conforto. De estar ali no dia a dia, no escritório, talvez seja muito simples. Para nós. E, às vezes, para o cliente, não. Então, por que realmente não saímos da nossa zona de conforto, saímos das nossas cadeiras, ir até ao lado do cliente e estar ao lado dele? Porque aí você acaba fazendo o que? Otimizando várias situações que talvez ele não consiga fazer, não porque ele quer fazer, porque, às vezes, de conhecimento, falta de conhecimento. E você estando ali, estando auxiliar, então, essa ferramenta, na verdade, não é nem ferramenta, porque somos nós, vamos até o local, vamos até o cliente, sentamos do lado dele, verificamos, de fato, qual é o sistema de IRP que ele faz. Poxa, legal, o que o seu sistema faz? Como que ele faz? Então, é isso que, durante esses 11 meses, os nossos clientes fez com que eles acreditassem no nosso trabalho, na nossa filosofia da implantação. E, puxa, a gente fica supercontente em saber que 11 meses de trabalho já atingimos uma média de 50 clientes. Como a Nath também falou, no mercado do BPO financeiro, então, isso daí é muito bom, essa ferramenta, como até as nossas amigas falaram anteriormente aqui na palestra, da utilização, porque realmente otimiza mais ainda o trabalho do nosso operacional. Exatamente. Onde tem ali a nossa parte contábil fica focado realmente na consultiva, de orientar na emissão de como, puxa, como eu vou descrever esse item, se é ativo, se é passivo, se é mercadoria, se é matéria-prima? Acho que você é melhor para falar sobre isso, não é, Nath? Sim. Eu acho que, complementando o fato de a gente estar ao lado do cliente, o cliente sente mais segurança, mais a empatia que a gente trata, a gente se coloca no lugar do cliente para passar aquela informação. Será que a forma como eu estou passando a informação está ficando clara? Ele está entendendo? Então, assim, e a acessibilidade é o principal, porque muitas queixas vieram no sentido de meu contador não é acessível. E hoje ele tem o WhatsApp, o nosso WhatsApp, o tempo todo, ali, às vezes eles nos chamam, às vezes também o WhatsApp da equipe também está todo disponível e eles falam direto com os responsáveis e se sentem seguros com isso. Acho que a confiança e a segurança é o maior diferencial que eles estão sentindo da forma como estamos atendendo os nossos clientes. E outros diferenciais em relação a valores, por exemplo, a Conecta.com não cobra 13ª mensalidade. O próprio uso, não ter papéis que já contribuem para o meio ambiente e facilita essa parte operacional também, de não ficar transitando papéis. Uma equipe de especialista que tem gestora na área fiscal com 16 anos de experiência, no departamento pessoal também com mais de 16 anos. toda a nossa equipe ela é formada depois nas nossas redes sociais, a gente tem apresentado toda a nossa equipe para que vocês conheçam com quem vocês estão falando, vocês vejam o rosto mesmo atrás daquele WhatsApp que vocês estão conversando e vocês saibam com quem vocês estão falando e qual é o currículo daquela pessoa, qual é a experiência daquela pessoa. Então, procuramos trazer pessoas que realmente são engajadas, comprometidas, experientes e dedicadas. E a gente agradece o sucesso que a gente teve nesses 11 meses e que as estimativas são muito boas para o futuro, para 2022, graças à nossa equipe. Sim, sem sombra de dúvida. Isso daí, o sucesso da ConectaCom é devido à nossa equipe, todos os colaboradores. É lógico, também vale ressaltar a Luana, nossa sócia. Sim, a mais recém-chegada. A mais recém-chegada. Está aí, tem 10 anos na área. Era a nossa gestora da parte contábil. Então, com o time, com esse time, a gente buscou, realmente, são pessoas que engajaram totalmente na nossa filosofia de trabalho e que entenderam qual é o novo perfil do contador moderno. Realmente, de você entender e compreender cada dia mais os nossos clientes. Acho que isso vem acontecendo. E, graças a Deus, a gente está no caminho certo. E é isso aí, gente. Fiquem ligados. A nossa parte acaba por aqui. Caso tenham dúvidas, mandem, sigam nossas redes sociais, conecta com Contabilidade Descomplicada. Mandem o WhatsApp, tem nosso WhatsApp lá, para qualquer dúvida ou, Ah, eu quero uma proposta. A gente conversa, a gente vai até a sua empresa, vamos entender o que vocês precisam, a necessidade das suas empresas. E, fiquem ligados, não saiam daí, porque daqui a pouco tem a palestra da Mônica Lobenchus com vendas. Muito bom a palestra dela. Isso, ela é colunista da revista Exame. Está bom? Obrigado. Fiquem por aí. Obrigada.